Aqui rola o churrasco. Quem é que cozinha? O churrasco é quem faz? Aprendei a fazer churrasco. Aprendei. Churrasco. É que é só o sal e o fogo, né? Então, tudo bem. E sai um churrasco bom ainda? Sabe. Sabe? Sabe. Agora eu quero conversar com esse casal lindo. Já já a gente vai se reunir nessa mesa maravilhosa com toda a família. Mas bora conversar? Quero saber que lindo comecei. Adoro, gente. Obrigado. Tem que falar pra contar, gente? Tem, né? Certo. Eu vou saber que vocês viajam sozinhos e deixam as crianças. Porque vocês acham importante essa vida a dois, viver o momento homem e mulher. É isso? A gente tem duas folgas no ano. E aí no começo do ano a gente tira com as crianças. E a do meio do ano só vai ser. É sair pra namorar mesmo. Porque a gente sempre fala, o pai de urgente sempre fala pra gente que a gente tem que casar pra namorar e não namorar pra casar. Geralmente quando você casa, a casei, não só mais com minha esposa não. A gente vai pra boade, pra balada e... Que delícia! É isso que você não vai. Tem atentestes também. Então vamos tentar pra conversar um pouco sobre essa relação. Vocês se conheceram aonde? Na banda. Na banda, ela dançava na banda. Ela era a bailarina, né? Foi a primeira bailarina da banda. A primeira bailarina da banda foi ela. Ela tinha namorado, eu era casado. Logo pouco tempo depois, uns seis meses, eu vim a separar. Arrumei uma namorada aqui em Fortaleza. Mas eu queria era ela. E namorei quase oito meses com a menina. Acabei esse namoro. Arrumei outra namorada. E ela foi o namorado dela. Ela tava praticamente noiva já. E eu tentando, né? Tentando, tentando, tentando. Isso foi depois de dois anos que eu já conhecia ela. Aí eu peguei na mão dela e falei, vai sobrar. Peguei na mão dela e falei, vai ser um dia ainda. Dentro do ano. Você tá ficando doido mesmo. Eu tô perguntando a namorada. Isso aí que por aí foi. Depois disso, ela acabou com a namorada dela. Eu acabei com a namorada e a gente se juntou. Mas até hoje. Mas você tinha um quesinho de atração por ele ou não? Foi só quando ele pegou na sua mão e disse assim... Pronto, foi nesse dia que ele pegou na sua mão.